E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Crew Bom, a gente vai estar fazendo essa missão aqui que é a única que está liberada por enquanto, né? Vamos ver, zona embolada Carro 125, mas 151, beleza? Eu lembro dessa missão É um saco Eu vou pegar uma carnaval para ajudar o Hershey a receber o seu V4 Inc e o meu Inc, também Eu sei que você está no capítulo Mas isso não é uma licença de cair no crime Relaxa, saia com a acolha e descoberta E faz descoberto uma acolha de acolha Ok, eu posso viver com isso, se faz descoberto uma cair de acolha Desculpa altri, você clica o que você está novos caracol Incrível como não derrota Espere, mano! Cuidado, homem! Mano? Você tem o seu ID? Sim. Volte para a pista e pegue seu lugar na sessão de descanso. Ok, agora o que? Não podemos cumprir suspicions. Acte como o test-driver fazendo uma pista de descanso, e depois descreve fora do primeiro exito que você vê. Tenha a velocidade, ou eles vão te chamar para os pites e a giga está aberta. Cara, esse carro é da hora. 440 de level. 590 de level. 6-10män. 680 de level. Boa vida! 10C. Seu um minuto não vai particularizar os pites, vai aproveitar uma Rush denen extra para Super Saiyan. League of Mesa T-4335. Hoje são 5D. 10C. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.